Gente, começando mais um vídeo de Final Fantasy X Não, t had nunca sempre Vamos lá para ver a menina Você resolveu deposita diagonal Tensei caver com o Buyek Criança caver com oosh험 Proper faces e Eu não consegui o troféu. O Provo Reza está aqui, gente. O Provo Reza está aqui, porque eu não vou ser besta de gastar 100 mil e continuar o jogo depois desse gasto. Vamos lá, rápido, rápido, a pressa, carregamento. Aqui o carregamento, vai rápido. Eu não sei se eu nem consegui o troféu. Se você gastar 100 mil total de Socorro, Rival, tem um troféu que eu acabei de gastar 100 mil. Eu não consegui o troféu. Vamos lá continuar. Porque eu sei que gente aqui foi o primeiro Game Over. Nesse jogo até agora não teve nenhum Game Over. Mas quando eu cheguei pela primeira vez mais uma década atrás, é o outro lado, sabe? Eu sei. Eu sei. Eu... 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 Eu ainda não pensei nada. Eu também. Faria. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer algo... Nós ainda não sabemos o suficiente. wennamos, não conseguimos ajudando Yuna. Vamos para o Xanarkand, nós vamos encontrar algo ali, nós vamos encontrar algo, e tudo vai virá cada vez, eu sei. Ei... Ei agora? Feito então? Vocêfurde tipo um líder, sabe? Estar dos Xanarkand apes. Não tinha ninguém te dizer? Ahá! Ah! Simor, ah. O sonho de Ject. Riku, corre-se e diga a Orin. Você não está lutando com ele alone. Só vai, vai! Agora é a hora de morrer. Precisa-se, sonho de Ject. Não se eu posso ajudar! Save-se-se, Kimari! Lady Yuna, é um prazer. Yuna! Ascending? So soon? Allow me to say something to the last Ronso before I leave. Yours was truly a gallant race. They threw themselves at me to bar my path. One after another. Spira? Spira? No. Kimari. You could end the suffering of this poor Ronso. I don't understand you. Allow Kimari to die and release him from his pain. Spira is a land of suffering and sorrow caught in a spiral of death. To destroy, to destroy, to heal, Spira, I will become Sin. Yes, with your help. Come with me, Yuna. Once I have become the next Sin, your father will be freed again. Now, what do you know? Pitiful mortal. Well, your hope ends here! Your hope ends here! And your meaning-less existence with it! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ver, vamos usar o arco Vamos usar o arco Vamos usar o arco Vamos usar o arco Não sei se ele é o arco O arco Vamos usar o arco O arco Umaépita Vemos o arco Que desculpe Desculpe Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se ele se torna Sin, o Sr. Jacto será salvado. Nós estamos deixando. Você sabe algo, diga-me! Diga-me! Sin é meu velho. Você pegou sua cabeça! Sin é meu velho. Meu velho se tornou Sin. Eu não sei como ou por que ele fez isso. Eu senti-o dentro. E quando eu fiz, eu sabia que era verdade. Meu velho velho, Spera, está morrendo. Desculpe. Mesmo... sabendo que Sin é seu pai? Mas ainda... você sabe que eu devo... Eu sei. Vamos lá. Eu acho que meu velho quer isso. Você lutaria seu próprio pai? Sim. Não tem problema lá. Não tem problema lá. Nós aprenderemos quando chegarmos. Bem. Não tem problema lá. Não tem problema lá. Eu sei. Não tem problema. Não tem problema lá. Eu sei. Não tem problema lá. Eu sei. Eu sei. O que é isso? O que é isso? Isso é a fé. Uma summonação. Alguém está usando essas fé. Alguém está trazendo energia de todos eles. Tão tantos? Quem possui o poder nesta escala? E o que eles poderiam chamar? Ei, você sabe algo, não é? Fale os ovos. Não olhe para outros, por conhecimento. Essa é a sua jornada, também. Uni pode morrer, sabe? O que é isso? Não. Airen está certo. Isso é nosso... Isso é minha história. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Você... Lembra de mim? Nós nos encontramos em Bevel. Uh... Sim? Mas não foi a primeira vez que nos encontramos. Eu conheci você há muito tempo. Há muito tempo, muito tempo. Eu... Eu acho que eu conheci você também. Onde estamos? Sílio. Você não reconhece sua própria casa? O que você tem se tornando? Ei! Wake up! Wake up! Espera. Isso é um sonho. Precisamente. Um sonho? Você está louco? Eu não tenho tempo para estar sonhando agora. Você está errado. Não é que você está sonhando. Você é um sonho. Espera um pouco. Espera um pouco. Há uma guerra. Há uma guerra. Sim. Com Machina, certo? Sim. Uma guerra entre Zanarkand e Bevel. Bevel's Machina assinou sua vitória desde o início. Espera. Espera. Espera muito ikke tem como ter poder. Espera. Espera. Não tinha sido tão poderoso. Espera. 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 Perdição. Espera. 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 os seguidores dos summonadores e as pessoas que sobreviveram a guerra, eles todos se tornaram a fé, a fé para a summoning. A summoning? Você quer dizer a dor? Não, eu quero dizer este lugar. Um Xanarkand que nunca dorme. O que? Os sonhos da fé, a ferramenta as memórias da cidade. Eles chamaram todos os bairros, todas as pessoas que moravam lá. As pessoas? O que? Eles são todos sonhos? Eu também? Sim, você é um sonho da fé. Você, seu pai, sua mãe, todo mundo. E se a fé parar de sonhar... E se a fé parar de sonhar... O que você quer quer dizer? Putsis gríla. Não! Então, o que se eu sou um sonho? Eu... Eu... Eu gosto de estar aqui. Nós estamos sonhando tão longe. Nós estamos cansados. Você e o seu pai... Nós nos restamos? Você e o seu pai foram amados por sin. Sin. O que todo o Espira, o Espira, revolve. O que você está dizendo? Você são mais do que só sonhos agora. Espere! Espere, por favor! Espere, um pouco mais. E talvez... Espere, você é o sonho que terminará o nosso sonho final. Assim... Você está tudo bem? Oh, phew. Ei, nós estávamos tão preocupados sobre você. Você está bem? Eu... eu estou bem. O que aconteceu? Nada. Eu me desculpou. Eu estava sonhando. Você me chamou e eu me desculpou. Ah, nada. Nada como uma boa desculpa. Bem, eu estou pronto. Vamos lá! Vamos lá. Te usou um sonho. Gente, chegam na segunda parte da fase. O escravo de pranquia já vai dar a ver a hora mesmo. Gente, obrigado por assistir. Espero que você comente. Eu se dou um assistir até o próximo vídeo. Tchau.